Isso é muito rápido, imagina se você ficar aí no iFood, sei lá, a gente vai ficar muito intolerante e impaciência. Você tá vendo? Você vai querer que o sanduíche chegue no milionésimo de segundo. Olha o efeito colateral. Mas é isso aí, efeito colateral. Agora, vocês que atuam na educação, Pondé, sabem que já existem vários cursos acontecendo online e gratuitos, o que é mais importante. E para treinar os futuros profissionais nessa área, qual que é o peso dessas novas profissões que estão surgindo e que não existiam há pouco tempo atrás? Ah, é o peso de que ninguém sabe exatamente o tamanho do peso que isso vai ter. Agora, eu não acho isso um problema, assim, à medida que a gente tiver tecnologia para ir formando e gente formada, essa molecada chega na faculdade, às vezes, sabendo mais do que o professor, entendeu? E eu tenho a impressão que o que a gente não pode perder a mão é de que a formação não pode ser só técnica. Eu lembro de um debate que teve nos Estados Unidos, alguns anos atrás, entre o reitor de Harvard, então, e um representante da Singularity University, aquela universidade que não é a Universidade, no Vale do Silício, o nome é fantasia, em que ele defendia, então, essa necessidade da formação pesada em tecnologia e tal. E o reitor de Harvard falou, olha, a gente quer, e o profissional do futuro, seguramente alguém que tem que dominar a tecnologia, mas tem que ser especialista em Shakespeare. É, eu estou totalmente de acordo. Eu estou totalmente de acordo.